E vamos falar de novo ao vivo com o repórter Pablo Mundin, porque hoje ocorreu uma reunião entre representantes de 12 países sul-americanos aqui em Brasília. É isso mesmo, entre os temas defesa cibernética e segurança nas fronteiras. É isso mesmo, Pablo? É isso mesmo, Roberto. Boa noite novamente para vocês. Esta é a primeira reunião sul-americana de diálogo entre ministros da defesa e das relações exteriores no Itamaraty, aqui em Brasília. O encontro faz parte do Consenso de Brasília, documento aprovado em maio, por iniciativa do presidente Lula, durante a cúpula de líderes da América do Sul. No encontro de hoje, chanceleres e ministros da Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela fortaleceram a cooperação entre os países sul-americanos com acordos em temas como defesa cibernética, com combate aos crimes nas fronteiras e a indústria da defesa. Os países também defenderam a manutenção da paz na região, o compartilhamento de experiências humanitárias e o intercâmbio e cooperação dos países para desastres naturais, classificado pelos ministros como um inimigo comum. O evento foi coordenado pelos ministros das relações exteriores, o chanceler Mauro Vieira, e da defesa José Múcio. No final do encontro, ficou definido pelo menos uma reunião anual entre os países sul-americanos para integração e desenvolvimento da região. Eu volto com vocês. Obrigada pelas informações mais uma vez, Pablo. Obrigado. Obrigado.